É isso aí pessoal, pra você que pediu bastante, você que foi atrás das Esferas do Dragão, está de volta o Bentô, é isso aí, ele reviveu e eu estou aqui longe, porém perto, ou perto e porém longe da Jéssica e do Prandas. Olá! E aí pessoal? É um prazer participar desse Bentô, porque eu não estava aqui quando teve a primeira temporada, então estou muito feliz e muito orgulhosa também de estar na presença de vossas senhorias. Pois é, eu estou feliz aqui com o retorno também, eu sou aquele personagem que estava na primeira temporada e ele volta, só que muito mais cabeludo pra mostrar que olha, passou tempo. Verdade. É isso aí, o Bentô teve um time skip, estamos voltando aí com o personagem novo, vai ser um programa semanal, é isso aí, toda semana vai ter um programinha aqui pra você sobre anime, já pode comentar o tema que você quer, porque o tema de hoje vai ser os animes que marcaram as nossas infâncias aqui, né, as pessoas que começaram a ver anime ali nos anos 90. Mas antes de a gente bater esse papo maravilhoso, eu preciso falar pra vocês sobre a campanha que está rolando, que se chama Heróis do Sofá. É isso aí, todo dia você vai ter conteúdos maravilhosos lá na rede oficial da CCXP, então corre lá pro perfil da CCXP no Instagram, que você vai ter criadoras de conteúdo, vai ter cosplay, vai ter músicos, vai ter muitas coisas legais acontecendo lá diariamente. Então, lembre-se sempre também de lavar suas mãos, passar álcool em gel e tomar cuidado, e se tiver que sair, usa máscara, porque todos esses conteúdos que tá rolando no perfil da CCXP é em conscientização aí ao Covid-19, fechou? Então, não perde nenhum conteúdo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, lá no perfil da CCXP. Você viu aí, né, o Bentô agora é semanal, então sempre, a cada sete dias, vai ter um vídeo novo de anime aqui no canal do Omelete, pra você acompanhar. Então já sabe, se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra não perder nenhuma notificação, e acompanha a gente também lá nas redes sociais, e manda umas sugestões aí. Que animes você quer que a gente comente aqui no Bentô? Acho que o anime que meio que define alguns dos meus gostos até hoje, e também me marcou muito, de uma forma que eu fiquei muito impressionada na época, não só pelo visual, que era muito bonito e tudo mais, mas também por algumas reviravoltas na história que eu não tava esperando, mesmo pra uma criança, que é Guerreiras Mágicas e Rayearth, né? Eu lembro que eu fiquei muito impressionada, ele é muito bonito, afinal ele é baseado no mangá da Clamp, né? E o estúdio Clamp, das meninas lá, ele é muito conhecido por esses visuais muito bonitos, né? E ele é um anime, veja só, isekai. Olha aí! Aí é, galera, deixa eu te arte online aí, ó. Ele traz as meninas lá, as três protagonistas, elas são transportadas de Tóquio pra esse mundo mágico de Sephiru, onde elas têm que resgatar a Princesa Esmeralda, né? De um feiticeiro lá, acho que era Zagato o nome dele. Eu não lembro quantos episódios eram, mas eu gostava muito desse anime, eu gostava muito da dublagem também. Ficou maluco, amiguinho? E eu gostava bastante, vocês também assistiram esse anime? Eu gostava muito dessa pegada de RPG, porque era bem videogame, né? Tinha uma evolução muito clara, elas ganhavam novas armas, novos poderes, iam evoluindo ao longo da jornada, e eu curtia muito aquele mundo de fantasia, era bem clichêzão, mas acho que ao mesmo tempo era meio quase confortável. Eu gostava bastante de Guerreiras Mágicas, assisti bastante também na TV. E é muito doido que você começou já falando de animes ali do SBT, eu, particularmente, eu via muito mais a manchete, né? Que passava Cavaleiros, que eu acho que não tem como a gente pular o Cavaleiros Zodíacos aqui. Mesmo, particularmente, eu não gostando tanto, já vou deixar aí, já vou jogar, que eu sei que a galera vai ficar louca. O que que acontece? Cavaleiros marcou uma geração, né? Não tenho o que dizer que foi o que popularizou os animes aqui pra gente, vendia muito bonequinho, mas eu era muito mais fã de outro, que eu vou puxar, que é... Eu só falei de Cavaleiros pra puxar esse que eu acho melhor, que é o Churato. Que a Jéssica já tinha aí. Eu acho o Churato melhor, desculpa. Parou, parou. Eu gosto muito de Churato. Inclusive, quem acompanha os vídeos no DNM e assiste os Enemigos também sabe que já até cantei a abertura de Churato em um dos vídeos. Lute com emoção, Churato. Gosto bastante, é muito legal. Mas eu gostava de, tipo, de uma coisa que tinha na época, Lodi. Não sei, obviamente você deve ter passado por isso em algum momento. Que tinha também essa rixa entre os Cavaleiros Zodíacos e o Churato, porque eles tratavam de mitologias diferentes, né? Então as pessoas ficavam, não, a mitologia é grega, mas legal e tudo mais. Não, a mitologia é hindu. Obviamente, a gente não mergulhava tão a fundo nos conceitos dessas mitologias e tudo mais, mas era muito interessante, porque os dois animes, eles pegavam como conceito básico essas mitologias, né? E abordavam de uma maneira muito legal. A minha briga na época da escola nem era tantas mitologias, porque eu era bem novo, assim. Era muito mais a questão dos bonecos. Eu achava os bonequinhos do Churato bem melhor do que os dos Cavaleiros, cara. Eu não gostava das armaduras do Churato. Eu achava elas muito, muito trambolhudas. E acho que eu tinha uma coisa também de um certo clubismo, porque eu vi Cavaleiros Zodíacos, eu lembro do dia em que passou o primeiro episódio. Eu lembro que eu fiquei chocadíssimo com a cena da orelha do Cassius. A orelha sendo cortada, que a orelha cai no chão e ela fica lá, né? Pulsando. Minha orelha! E assim, hoje em dia, cara, a gente vê como Cavaleiros tem vários furos de roteiro, tem umas premissas absurdas. Acho que foi um excelente anime para apresentar para o brasileiro o que é um anime shonen, né? Tanto que depois a gente viu, óbvio, hoje em dia tem um monte, mas mesmo com todos os furos, o Cavaleiros do Zodíaco tem uma estrutura de shonen muito bem definidinha, né? Você tem o herói, que é o Seiya, que ele só se ferra, ele só apanha, mas no final ele ganha com o poder da amizade. E ele vai evoluindo com a ajuda dos amigos e enfrentando cada vez adversários mais fortes, né? Mas, calma, Prandas, era Seiya e os outros. É, Seiya e seus amigos, Seiya e os outros, Seiya e os outros. Tadinhos, eu gosto muito de todos os cinco, mas eu achava muito engraçado como narrador de Seiya e os outros. Era o poder da amizade, é o poder dos outros. Meu Deus do céu, mas eu acho que o que ficou mais marcante, que depois que a gente teve Cavaleiros, veio o Yu Hakusho, né? Que pra mim é um dos animes dessa leva, assim, que eu guardo no coração até hoje e eu revi recentemente e continua perfeito, cara. Continua muito bom. É meu anime favorito. Não larga, assim. É meu anime favorito até hoje. Eu amo demais o Yu Hakusho. O Gashi, que é o criador, tipo, fez uma obra ali maravilhosa. E sem falar que eu acho que o que deixou essa obra ser melhor ainda foi a questão da dublagem, né? De eles terem setorizado, trazido pra cá. Que, tipo, a gente tem músicas como Ah, Eu Sou Toguro, cara, que é clássico, assim, sabe? Não tem como não falar da dublagem. Ah, eu sou Toguro! Era muito bom. Tá pensando o que, rapaz? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Era muito bom. Cara, dá um sabor todo especial, né? E você vê como, assim, a dublagem brasileira já é fora de série, né? Ela é especial em relação a outras no mundo inteiro. E quando os caras têm o tempo de fazer um trabalho de adaptação, de dar esse sabor, esse carinho especial... Eita, você não larga do meu pé, menina. Parece chulé. Devolve-me, cachorro! Mas esse moleque é um zé goiaba, hein? Aonde eu fui amarrar, meu burro? Ah, mano, a gente tá falando de um anime do início dos anos 90, que até hoje continua divertido, continua atual. Você consegue assistir numa boa, não parece assim, Ah, isso aqui tá velho, né? Não, continua sendo super legal. Eu também curto muito de Yu Yu Hakusho pela dublagem. E os personagens também, né? São super carismáticos. Desde o Yusuke, a rivalidade dele com o Kuwabara, e os outros personagens, né? Eles são muito únicos. E acho que isso faz o Yu Yu Hakusho brilhar ainda mais. Eu gosto muito do Kuwabara, porque a flor tem que ser de ser gênero. Ah, e o homem tem que ser Kuwabara. Cara, esse discurso é maravilhoso, cara. É maravilhoso. É muito bom. A flor tem que ser de cerejeira, e o homem tem que ser Kuwabara. Depois que eu vi o mangá e eu revi o anime, depois de mais velha, eu prefiro muito mais o anime. Até o final dele eu gosto mais, aquele arco final todo do Torneio das Trevas, no mundo dos demônios e tudo mais. É muito foda, eu acho muito legal. As cenas de luta também são muito boas. Eu gosto até dos cliffhangers, assim, sabe? Porque é um negócio que eu tenho um pouco de problema em animes em geral. Mas eu gosto muito dos cliffhangers do Yu Hakusho, assim. Torneio das Trevas é um marco gigante, assim, né? Principalmente pra questão do Shonen, porque vou puxar outro aqui, que tinha torneio também que a gente gostava, que era o Dragon Ball da SBT. Exatamente. É isso aí, o Dragon Ball criancinha. Muito antes da gente sonhar com a batalha de Namiko Z, Super Saiyan, não sei o que lá. Cara, e também era um anime que passava no SBT. Eu amo o Dragon Ball criancinha, porque eu acho que ele tem um ar de aventura, de inocência, de ingenuidade, de... Cara, a qualquer momento... Descoberta, né? É, descoberta. E assim, o Goku, óbvio, ele é poderoso, mas ele não é esse boneco super OP, que nem ele virou no Dragon Ball Z. Mano, você lembra que o Goku, ele apanha pro Yantia? O Yantia, cara. O Yantia, cara. E eu vou falar outra coisa aqui, justa. Todo mundo usou aí o Yantia porque ele morre, o cara morreu uma vez só, tá? Não é que nem o Kuririn, não. Os pênis do Yantia morto, muito bom. Pobrezinho. O Kuririn, ele morreu várias vezes, principalmente na fase pequena que ele era o gancho, quando o Piccolo, um vilão do Piccolo, mata ele lá e o Goku vai atrás do Piccolo. O Kuririn... foi assassinado. Pobrezinho. O Goku pequeno é maravilhoso, cara. Não tenho o que dizer. Cara, quando ele vira macacão gigante pela primeira vez... É o Zaro, não é o nome? O Zaro? É. O Zaro, é. É um negócio que é tão impactante na série, pra mim, pelo menos, foi tão impactante. E eu me divertia muito com o Dragon Ball criancinha. E na época que você era moleque, pelo menos na minha época, assim, quando eu era mais novo, o que tinha de álbum de figurinha, o que tinha de pôster, revista, cara, a gente respirava Dragon Ball, sabe? Era um surto louco, assim. Totalmente. Gosto bastante. Aqui a gente falou de bastante anime do SBT, e eu queria trazer mais um, que acho que é o meu favorito, assim, dos que o SBT trouxe, que foi o Street Fighter 2V. Ah, maravilhoso! Primeiro que é um anime maravilhoso, eu acho ele um anime bonito. É um anime que surfou super bem aquela onda de popularidade do Street Fighter, do início dos anos 90. E duas paradas que eu acho muito legais do Street Fighter 2V. Primeiro que ele é uma prequel, né? Ele mostra esses personagens mais jovens, antes do jogo de videogame. E segundo que ele também teve um carinho, estilo Yu Yu Hakusho, de a dublagem, ela é toda engraçadinha, ela é cheia de piadas. E acho que se você pega hoje em dia, o Street Fighter 2V, ele continua sendo muito engraçado, muito divertido, além de ter uma animação super legal, especialmente nas lutas. Cara, eu lembro que tem um episódio que é chocante, um episódio que me chocou, pelo menos quando eu era moleque, eu vi, que é o Bison batendo na churri, cara. É pesado. Ele batendo, é muito pesado. É tipo, sinistro assim. E o encerramento também, a música de encerramento, ela dá um quentinho no coração, eu gosto pra caramba da música de encerramento. ter alguém com quem pensar no que ele quer. Quem nunca, quem nunca, eu lembro do dia seguinte que passou o episódio do Rio Aprendendo a Hadouken, quem nunca chegou no dia seguinte na escola e ficou tentando fazer com os amigos, sabe? Exatamente. Aqueles movimentos que ele ficava meia hora fazendo com as mãos, assim, rodando, sabe? Pra tentar, né, focar a energia. É o mesmo efeito que o Gohan ensinando a Vidéo a voar, você fica tentando voar também. Pode ter o mesmo efeito. Mesma coisa. Mesma coisa. Sem energy. Bom, eu vou puxar o último meu aqui que tava na manga e eu quero saber se vocês lembram desse anime porque eu vejo poucas pessoas comentando que é o Bucky. Eu adorava Bucky. E eu fico, sempre que eu falo de Bucky, as pessoas, tipo, não lembram desse anime porque ele é um anime que ele passava no Band Kids, né? Sim. Já era mais no começo dos anos 2000, assim, mas a exibição original dele eu lembro que foi no meio dos anos 90. Mas ele é um anime muito esquisito, né? Tanto que os bonecos, o boneco, o personagem principal, aliás, os personagens desse anime, eles usam umas bolinhas rosas e o principal ele chama a bola dele de esquisito, inclusive. Porque ele tem uma cara de esquisito mesmo. Mas era um anime com conceito muito interessante. É um anime muito bom, cara. Eu lembro bem pouco, assim, eu revi ele, sei lá, tem uns dois anos atrás, tem 26 episódios, é muito bom. E a gente tem o Bucky que ele quer ser a grande criança, né? Só que ele quer ser o governador daquele mundo. Ele não é bem um herói tradicional, né? É, isso que eu achava engraçado. E aí a gente tem os 12 mundos que tem uma ponte, eu acho que é a Torre Ponte Aguda o nome, que fica bem no meio. Torre Ponte Aguda, era isso mesmo. E aí era um formato de um relógio, né? Isso. cada país era um número desse relógio, era muito legal. E aí a gente vai vendo as aventuras dele e ele consegue essa bolinha rosa que ele chama de esquisito que tinha uma habilidade muito interessante que se eles abrem as mãos, eles explodem. Então eles sempre estão de mãozinha fechada, assim, tinham... Mano, eles são bem bizarros. É um... E é feito por uma mina esse mangá. Eu não sabia. Nas minhas pesquisas, depois eu vim descobrir. Eu achei muito foda. É um anime muito bom que eu acho que poucas pessoas lembram, assim, dele. Cara, eu lembro desse anime, mas o que eu lembro também é que na época eu assisti um pouco e eu achei muito feio. E não acompanhei. Eu não assisti. É verdade. O visual, principalmente do personagem principal, ele é totalmente, assim, fora dos padrões, né? Ele não é um herói bonito, de, assim, visualmente, né? Do traço do anime e tudo mais. Ele também não é um herói convencional. Ele quer, tipo, dominar tudo, tanto que ele chama os companheiros dele, que era um trio, né? E ele chama os dois companheiros dele de Meus Escravos, né? Meu Deus! Assim, também tem o lance, nessa... Eu sou aqui mais o senpai da turma. Na época já era mais velho, né? A gente tá falando de início dos anos 2000. Então, nessa época, eu já tava numa vibe mais não, vou ver Evangelion, que é uma parada mais profunda. Mas é um papo pra outro bentô. Ah, meu Deus! Eu quero puxar mais um aqui, que é o Samurai X. Ele era bem mais violento, né? Ele tinha muitas cenas com sangue, era um shonen, né? Então, tinha muita luta com espada, muita luta com objetos cortantes, em geral, e espirrava sangue, algumas vezes. Só que a Rede Globo, eles cortavam muitos episódios, então, tinha um ou outro episódio, assim, que eles não exibiam, e não dava pra entender muito bem o que acontecia. E eles cortavam muitas das cenas violentas. Então, tipo, às vezes, o Kenshin, né? Que é o personagem principal, ele dava um golpe, e a gente não entendia o que tinha acontecido direito. Era meio frustrante, assim. Mas, anos depois, eu assisti tudo, li mangá e tudo mais, é uma das minhas obras favoritas, apesar do Atsuki. Mas, eu gosto bastante a dublagem. Eu tenho um carinho especial pela dublagem brasileira, também, mas ela sofreu, assim, de umas coisas meio bizarras, também. Por exemplo, tem uns episódios que eles falam o nome de um personagem de vários jeitos diferentes, sabe? Nossa. Eles não concordavam muito entre si. Parece eu falando Deku, Deco. Era meio difícil. de um jeito que me agrade falar esse nome. Comparado ao mangá, ele tem arco novo, tudo mais, e ficou muito legal. Não sei se vocês assistiram também, se vocês gostavam. Eu, particularmente, tenho uma birra que eu acho que vira assunto pra outro programa com Samurai X, mas é um anime que eu acho interessante. Um dia, quem sabe, eu dou uma chance aí pra Samurai X. É, eu tô no mesmo bonde, assim, a temática nunca me empolgou tanto. Talvez hoje, com um olhar diferente, eu vou até o final. Eu vou deixar uma menção honrosa aqui pra gente não se estender muito e que também gosto muito de Sailor Moon, que também era um anime que passava... Eu conheci na TV Manchete, mas depois passou na Record, né? Que aí foi quando eu assisti direito e tudo mais. Eu gostava muito de Sailor Moon também. Que é uma coisa muito interessante porque ele também tinha poucos volumes, eram só 18 volumes, se eu não me engano, e ele virou um anime de cinco fases com muitos episódios, mas eu gostava muito porque tinha muita qualidade gráfica e eu gostava muito da história também. E foi um anime que me ensinou a diferir os planetas do Sistema Solar. Tá vendo? O anime sempre ensinando tudo, cara. Não tem o que fazer. Ensinando aos zodíacos, ensinando a diferenciar os planetas, várias coisas. Mas ó, a gente fica por aqui então com essa sessão de nostalgia na volta do Bentô, relembrando alguns dos nossos animes mais queridos dos anos 90. A gente quer saber de você agora, você que também cresceu nessa época, assistiu muito desenho japonês. Diz aqui nos comentários quais eram os seus preferidos. E não esquece, o Bentô tá de volta. O Bentô é semanal, então semana que vem a gente tá de volta aí com mais conteúdo sobre animes. Então já se inscreve no canal, deixa um joinha e semana que vem a gente se vê de novo. Valeu! Tchau!